Caralho, agora faz toda a diferença a arma que a gente tem, né? Já que a gente não tá com a Ako Sem a Ako a gente nem ninguém, essa porra Sai da frente Como assim? Não pode deixar o moleque, o moleque tá logo atrás Então é só não ficar próximo daquele bicho grandão E expomar a bala que ele morre Eu sei que aquela caixa ali tem um... Ah, mapa Sabia? Porra Se eu não me engano, se a gente não tivesse pego a granada O lança-granada lá no zoológico O lança-granada ia estar naquela caixa ali Então eu nem sei qual a diferença de pegar ela no zoológico ou aqui Eu acho que é por causa da luta contra aquela estátua Aquela armadura lá, né? Vermelha e tal Normalmente não me interessa Vem garoto, vem garoto aqui, ó Isso Não, 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 sai daí Tá correndo pra parede Por quê, filho? A parede não vai te salvar, não Eu vou te salvar, sou eu A parede não vai te salvar, não, 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 não O que vocês estão fazendo aqui? Pai, ele está... ele está em problemas Aquo, o que aconteceu com o pai? Ele está em problemas, é uma caixa O que podemos fazer? Nada, é uma máquina, não pode ser parada Oh meu Deus Aquo, onde ele está? Na caixa deste bairro Ari! Vamos É, let's go Mas antes da gente ir, deixa eu dar aquele save aqui, né? Porque nunca se sabe quando aquele puzzle ali pode foder você Então vamos lá O que acontece agora? A gente vai fazer o quê? Porra A gente vai fazer um puzzle que não é complicado Sinceramente, não é nem um pouco complicado Porque no modo normal é meio Tipo assim Você colocou no modo normal vai ser a mesma coisa sempre Aqui, aí na sua casa Na casa de fulano vai ser a mesma coisa Você colocou no hard vai ser a mesma coisa pra mim, pra você e tal Entendeu? Muda com a dificuldade Não muda aleatoriamente Então se você ver aqui E aprender a fazer aqui Você vai aprender a fazer em casa Tem mistério E é até simples no modo normal Não consigo nem imaginar Como é que é no modo mais difícil Essa porra O que que meu pandia tá dançando? Dançando muito Como se não tivesse acontecendo nada O pandia tá mexendo no esqueleto Agora é o seguinte A gente tem que ver o que o Henry faz em cima E fazer com o Jack embaixo Então vamos lá Cima, abaixo E aí o que acontece? Se a gente fez um A gente vai ter que repetir o que a gente fez E aprender mais um pouquinho Então é tanto quanto simples, né? É o caralho Até aqui é fácil Depois desses daí Que complicam um pouco Que aí Quadrado, lado, X, bola, Y Pronto, lado, X, bola, X, bola, X, bola Deixa um negócio aqui bem rápido Quero haver igual um caô Tamo junto, papi Papi Quero, tipo, papi Que aí Eu nunca posso encontrar essas máquinas Oh Você fez isso novamente, Henri Oh 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 Bitch Amaru. Próximo Salmonoske. É hora de dar o Time Folder um brilho. É a Eiffel Tower. A Eiffel Tower? Mas, infelizmente, você nunca vai ver por si mesmo. Porque agora, você morre. Todos, corra! Vamos lá! Por aqui! Michel! Take on me and go ahead! Isso é uma péssima ideia. Pra eles, não pra mim. Mas, vamos lá! Agora, a gente vai vir aqui e vai upar tudo o que a gente tem pra upar. Vai deixar o nosso Salmonoske no level máximo com tudo. E vamos aproveitar esse tempo pra gente poder se conhecer melhor, né? Porra! Vamos aproveitar esse tempo aqui que vai ser enorme pra gente poder trocar uma ideia. E aí? Como é que você tá? Tudo bem? Tudo certo? Aqui é uma coisa... Não! Como é que foi o seu dia? Tomara que você tenha tido um ótimo dia. Né? Você tá começando o seu dia agora que eu duvido muito. Porra! Que você tenha um ótimo dia. Se você tá indo dormir uma boa noite. Entendeu? Deixa eu ver mais aqui. Poxa, cara. Se você acabou de chegar da escola... Porra! Eu sei que a escola é uma merda. Mas um dia vai acabar. Pode ficar tranquilo. Não, mentira. Vai acabar. Mas... É isso. Você tá indo pro trabalho. Você tá fudido também. Só lamento. Nossa, que cara de mongol. Tô vendo? Tô lendo uma foto aqui que fica em cima da minha televisão que tem uma cara de mongol. Mas a pessoa soiu, né? E... Eu tô com uma cara de retardado. E aí logo ao lado dessa foto tem... Um... Um quadro que eu fiz quando eu era pequeno. Aí a pessoa entra no quarto e fala... Pô, cara. Você tá com uma cara de retardado. Olha ali. Tipo... Ah, esse moleque é retardado. Aí ela olha pro quadro e fala... Não, esse moleque com certeza é retardado. Porque pela mão de Deus. Olha. Que porra aquela ali? É um chapéu? Um prédio. E o prédio tá usando um chapéu. E o prédio tá sendo carregado... Por uma ambulância. What the fuck? Mano. Eu não sei. Só o quadrado. É. A arte é abstrata, né? Agora a gente é jovem e a gente tem muito disso. Aí a pessoa às vezes entra e fala... Nossa. Como esse moleque é um artista. Esse moleque, porra. Esse moleque é... Meu dom da arte. Esse moleque é muito bom. Meu Deus. Esse é o próximo da Vinci esse garoto aí. Caramba. Muito bonito o seu quadro, hein? Maku. Poxa. Vai funcionar fodido ganhando os pedaços. Aí. Cabo. Chega. Porra. Essa loucura aí. Viadagem. Seguinte. Usar aqui o Purple Orb... O Purple... O Purple... Negócio. Purple Vest. E vamos partir... Pra boss fight. Com quem? Não sei. Com o meu quadro. Ha. Ha. Entendeu? Porque no meu quadro é difícil de engolir. Entendeu? Desculpa. Se essa mulher tiver vivendo, essa mulher é um tanque. Essa mulher é um tanque. Chega! Ah! É apenas um golpe de confusão para sua dormida! Este é o que eu posso fazer. WTF? Eu não acredito nisso. O que eu tô fazendo aqui? Vixe, nock viaja. Ela tem os mesmos ataques que antes, a mesma coisa, exatamente a mesma coisa. Só que agora a gente tá muito mais forte, então a luta vai ser bem mais fácil. Ou não, né? Depende de como você se comporta aí na cena aí da batalha. Só prestar atenção e sempre tentar usar... é... Dar as suas UTs... no... UTs? WTF? Dar a sua magia no... nas cabeças dela. Ai, acabou. Sua filha da puta! Sai. Eu acho que ela tem que usar a forma animuxa ali, sinceramente. Mas se você der todos os ataques e magias na cabeça dela, é onde ela toma mais dano. Então é tipo... É o ponto... É o ponto... É o ponto G literalmente, entendeu? O ponto G... De GG. Tô, tô... Acco... Parece que estamos bem nesse lado. Vamos ajudar a Jacque. Ok! Acco... Diga o pai... Para marcar a Michelle. Henri... Eu vou. Eu vou. Não. Vamos lá. Vai. 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 Não. 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 Me desculpa, mas não é assim... Que fogo funciona. Não é assim, não tem como... Você querer... Pôrra, passar... Essa imagem pra mim. de que o fogo é um negócio de amigável, um fogo é um pôrno. De alguma forma, sim. Henri e Michel estão chegando agora. Sério? Obrigado. Não é ótimo? Agora você pode marcar o Michel. Sim. Ok, vamos mudar. Sim! Falando sério aqui, eu acho que a Michel é bem melhor que a porra da mãe do Henri, entendeu? Acho que o jogo já fez isso de sacanagem, já botou a vadia pra ser a madrasta, porque a mãe tá com nada. A Michel, porra, até... Para de rodar, mano. Já deu. Já deu, seu otário. Que tem um documento, escondidaço. Hum... só um penteio, né? só um penteio, né? Ah... só um penteio, né? só um penteio, né? Ah... 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 Sabe... Ah... 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 SHUT! UUUUUUGH!